Caríssimos irmãos e irmãs, é muito bom fazer festa, é bom fazer festa na casa da gente, o aniversário por exemplo é uma beleza, especialmente o aniversário de criança, é bom fazer festa na paróquia, qual é a festa principal? É a de todo domingo, porque Jesus ressuscitou e todas as vezes que nós celebramos a Santa Missa no domingo ou também no dia de semana, é sempre este grande acontecimento, a força da ressurreição de Jesus, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele é o Senhor, ele há de voltar, por isso que após a consagração nós dizemos, anunciamos Senhor a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde Senhor Jesus, nós caminhamos nessa terra proclamando a morte e a ressurreição de Jesus e os seus frutos, ora, se nós falamos dos frutos da ressurreição de Jesus, nós sabemos que tais frutos acontecem na vida das pessoas e desde o início da igreja, se acostumou a reconhecer a força do mistério de Cristo, da salvação de Cristo, da santidade que ele quer oferecer para todos nós na vida das pessoas, nós temos até na igreja, se vocês observarem nas orações da igreja, ou por exemplo, na ladainha de todos os santos, sempre Nossa Senhora passa na frente, depois os anjos e arcanjos, depois vem os apóstolos e em seguida vem os mártires, homens e mulheres que deram testemunho da fé, a ponto de derramar o seu sangue, depois virgens, confessores, todas as outras pessoas que viveram a própria fé, e o padroeiro desta paróquia é um mártir, a palavra mártir, quer dizer testemunha, Jesus hoje dá testemunho de que ele é uma coisa só com o pai, através das suas obras, mas mesmo assim as pessoas não acreditam no seu testemunho, até vão pedir para ele, onde é que estão as provas? E ele disse, olha vocês já viram tudo aquilo que eu fiz? Nosso Senhor, ele é o mártir, ele é a testemunha principal, a testemunha por excelência. Quando alguém vai a um tribunal, e é chamado a testemunhar alguma coisa, você vai dizer aquilo que você viu, aquilo que você assistiu, e você pode assinar, você pode botar sua mão naquilo, é verdade. Para alguém dar testemunho na igreja, é preciso que essa pessoa se torne seguidora de Jesus. Onde? Onde ela estiver. Será que uma pessoa que é soldado, São Jorge era soldado, pode dizer que não é possível ser santo? Ele foi... A sua consciência foi tão clara, tão firme, que ele disse, não é justo tratar os cristãos dessa forma. Ele teve coragem de levantar o seu braço, abrir a sua voz e dizer, olha, podem parar por aí. Não é só dizer, eu sou cristão. Testemunho, não é só aquele que diz que é cristão. Até Jesus no Evangelho diz assim, não só aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai, este aqui é meu discípulo. Fazer a vontade do Pai, quando você defende a verdade, quando você defende a justiça, quando você defende a pessoa que é mais fraca, que é mais pobre, você está dando testemunho de Jesus. Você está mostrando com a sua vida, aquela fé que você professa. Por quê? Cristão que se preze, vai olhar para Jesus e descobrir nele, a medida das suas ações. Ele pode até fazer uma pergunta, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Tem várias coisas que a gente pode falar diante de um mártir como São Jorge. Diante de um só Jorge, guerreiro, soldado, corajoso. Mas eu quero salientar apenas uma coisa com vocês. O soldado é aquele que luta, ou aquele que milita, daí vem militar. Vocês já ouviram que a nossa Rádio Nazaré, na parte da noite, ela entra numa rede que se chama Milícia da Imaculada. Aqueles que lutam por causa da Imaculada. Vocês já ouviram uma expressão muito importante na igreja. nós temos os cristãos da igreja triunfante, São Jorge e os outros santos que já chegaram, já alcançaram, prestem atenção, o objeto da sua fé. Essa festa quer pedir que São Jorge, com o seu exemplo e a sua oração, fortaleça a nossa fé. Aqueles que já chegaram. Nós temos a igreja padecente, aqueles que estão se purificando no purgatório. e temos a igreja militante. Nós somos a igreja militante. Repitam comigo. Nós somos a igreja militante. Em outras palavras, nós somos soldados de Cristo, somos pessoas que queremos lutar. com que armas? Quando a gente fala do militar, do militante, a gente vê muito isso, porque vemos policiais, vemos gente do exército, da marinha, todo mundo com as suas armas. Mas as nossas armas são diferentes. Mas como eu vou ser um cristão militante? De que jeito eu posso ser um cristão militante? Que dá testemunho da própria fé. Prestem bem atenção. Olhem para cá, para que a gente guarde algumas coisas dessa santa missa. O cristão militante, só pode chegar a viver assim, se ele tem convicção clara da sua própria fé. Em que eu creio? Em que eu aposto a minha vida? Eu acredito em nosso Senhor Jesus Cristo? Acredito que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Acredito na igreja? Por isso, prestem bem atenção, cristão que se preze, não pode ficar feito borboleta, para lá e para cá. Um dia está em um lugar, outro dia está em outro. Para ser militante, para ser parecido com São Jorge, na vivência da fé, o cristão precisa estar convicto da sua fé, convicto da sua religião, e convicto da sua igreja. Agora mesmo nós vamos rezar o credo e a gente diz, creio na igreja, uma santa católica e apostólica. Ah, então, Dom Alberto, quer dizer que todo mundo que não é da igreja católica está julgado no inferno? Eu não disse isso. Deus tem os seus caminhos de misericórdia com cada pessoa. Mas se eu não tivesse a convicção profunda, certa, segura da minha fé, eu não estaria aqui na igreja católica. Não dá para você ter mistura religiosa, convicção profunda. Outra coisa para você ser militante é você descobrir um jeito de viver na sua igreja e de fazer alguma coisa por ela. Aqui tem gente que tem várias comunidades, aqui tem gente que anima a comunidade, que participa, você tem gente que tem pessoas que são catequistas, você tem pessoas que são ministros da palavra, ministros da comunhão, você tem gente que participa de conselhos ou de grupos de jovens ou de grupos casais, daí por diante. Qual é o seu lugar? Uma vez eu fui atender uma senhora doente, eu era pároco e ela era cega. Ela se confessou e eu dei a sagrada comunhão para ela e ela disse assim, padre, eu quero saber se eu sirvo para alguma coisa na paróquia. Como é que é? É porque eu escuto no rádio o senhor falando que a gente tem que participar disso, daquilo, mas aqui na minha casa, olha, eu não enxergo, o povo deixa as coisas para mim, sai para estudar, para trabalhar, só sabe o que que eu fico fazendo? Ela disse assim, eu rezo dez vezes o terço todo dia, será que serve para alguma coisa? Eu disse para ela, a senhora trabalha mais do que eu, a senhora faz muito mais do que eu ou do que muitas pessoas. Gente, até para usar as palavras, a conta do rosário, eu disse para ela, as contas de Deus são diferentes, Deus faz o cálculo dele diferente, quantas pessoas aqui nessa paróquia estão enfermas nas suas casas, estão militantes, por acaso você já visitou algum doente que você acha que vai consolar e sai consolado? Não é assim? Você fica impressionado, acha que vai dizer uma palavra de ânimo e aquela pessoa que ajuda, por quê? Porque ela não perde tempo, outra coisa, cristão que quer ser militante parecido com São Jorge, precisa ter coragem, não dá para seguir a correnteza, não sei se aqui choveu muito de noite, perto da minha casa choveu muito de noite, não é? A chuva, ou forte, muita água, às vezes a gente pensa que vai seguir só a correnteza, então para onde as coisas vão a gente vai, sem convicções, sem firmeza, coragem, coragem para dizer que você é cristão católico, coragem para defender a própria fé, coragem para falar a verdade, coragem para praticar a sua religião, o ano da fé nos ajuda a fazer, isso aqui eu falei de coragem, porque o tema da festa falava de fortalecer, quem nos dá essa força, é o Espírito Santo de Deus, que Jesus derramou sobre nós, na graça do Pentecostes, o Espírito Santo de Deus, que nos dá estas condições para vivermos a nossa fé, queremos confiar a proteção de São Jorge, todas as famílias dessa paróquia, todas as pessoas que vieram aqui, para professar a sua fé, e celebrar o Padroeiro São Jorge, queremos confiar especialmente os doentes, com muito carinho confiar as crianças desta paróquia, para que nosso Senhor guarde, e que os pais e mães e nós adultos, aprendamos a cuidar delas com atenção, ajudando-as a viverem a fé que receberam no batismo, vamos fazer um pouquinho de silêncio, e de meditação pessoal, antes de rezar o credo,